Bora, vagabundo, bora, esteja preso Qual é o meu Deus do céu? Que é isso, senhor? Que é isso aí dessa bicicleta aí, cargueiro? Um tatu, né? Tatu não, viu? O nome dele é Bob, aí é um bichinho de estimação, viu? Tá preso, vagabundo Doutor, isso aqui pro senhor ter ideia pra nesse jeito, se o senhor quiser, né? O senhor solta ele aí dentro do mato aí, ele vai correr pra dentro do mato Mas na hora que eu chamar ele aqui, meu filho, ele volta aqui pro mesmo quanto que ele tá aqui Nessa cargueira aqui, nessa bicicleta, ele volta na mesma hora Não é que é, macho, que conversas pra cima de mim, macho Eu duvido Duvido, pessoal, tá aí Vou ver se é caô Quero ver Eu quero ver, se ele voltar aqui, quero ver Cadê, macho? Vai chamar o tatu não? Ih, tatu Tchau 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 Tchau